É faccionado preso toda hora, rapaz. Não viu o cara dizendo ali, o pai do faccionado que morreu lá em Picos, pra lá em Florença. Não. Pai de faccionado já tem o maço de vela guardado. É uma tristeza, viu? Olha, cuidado com o seu filho, rapaz. Menino velho de 14, 15 anos, às vezes, não tem nada na cabeça, né? Aí o cara chega e aluga a mente dele. Ei, abestado, tu tem que andar de moto, comprar um celularzão, besteira, que... Aí o cara entra naquela onda, né? É complicado. Olha aqui, nove faccionados presos. E com eles, maconha, cocaína, crack. Esses faccionados foram presos em vários pontos de Teresina. E entre os presos, meu Deus do céu, uma mãe e uma filha. A mãe e a filha com os patuá de maconha. Um monte de droga, viu? É o que eu digo, às vezes, a gente é assim, Ah, o bichinho, o bichinho é bandido, mas às vezes é bandido porque o pai, a mãe, a filha, o irmão, estão tudo do mesmo crime. Viram a máfia dentro de casa. Um dia desses, prenderam a mãe e uma filha ainda debochados da prisão. Amanhã eu saio. Porque é o seguinte, rapaz, eu não sei o que está acontecendo, que esse povo aí é preso segunda-feira, terça-feira, estão soltos. É um dinheiro fácil, né? Quando o marido vai preso, a mulher fica na boca de fumo, vendendo droga para soltar o marido. E se o marido estiver preso em qualquer penitenciária, lá de dentro da cadeia, ele comanda a boca de fumo. É verdade, todo mundo sabe disso. Me conta aí, Sérgio Alô. A Polícia Civil do Piauí, através da DENARC, Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, realizou a operação de número 48 em vários pontos da cidade de Teresina. Nove pessoas foram presas, suspeitas pelo crime de tráfico de drogas. Maconha, crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro trocado e aparelho eletrônico foram apreendidos. 21 mandatos de busca e apreensão cumpridos hoje, final da manhã e início da tarde. Um número maior de mandatos na Zona Norte, mas as equipes se deslocaram para toda a capital. Existiram mandatos em toda a capital. Até o presente momento, nove presos. Maconha, cocaína, crack, dinheiro trocado, balança de pressão. Ou seja, todos os elementos configuradores do tráfico de drogas se conseguiu apreender a partir dessa operação. Todos os conduzidos são tidos como perigosos faccionados do bonde dos 40 e PCC. O que chama a atenção do delegado é que duas pessoas de uma mesma família foram presas. A curiosidade de ter sido preso, encontrado inclusive uma grande quantidade de droga, mãe e filha. A mãe em um endereço, a filha em outro endereço, em ambos os endereços, encontrado droga. E no endereço da filha, uma quantidade destacada. Toda vez que uma boca de fumo é mantida, é uma fonte de manutenção também do assalto à mão armada, de uma série de outros crimes correlatos ao tráfico de drogas.